Gente, é isso pra vocês, dá pra ver? É normal, Luna? Não, esse jogo não é fácil. Mas assim que é bom. Eu quero Dark Souls fofo. É isso, é isso. Qualquer coisa a gente muda. Oi, Lara, bom dia. Você tá boa? Vai dar ruim, ouve o que eu tô falando. Ah, depois a gente... Né? Gente, nossa, saiu da tela. As máscaras de madeira única são esculpidas para homenagear os mortos. Elas são colocadas em templos sagrados. Essas máscaras gradualmente retornaram ao pó, simbolizando a jornada pacífica do espírito para uma próxima vida. Nem todos os espíritos conseguem viajar esse caminho sozinhos, validando a tragédia passando... Não deu pra ler. Tratégia... É, não deu pra ler ali também. Oh! Essa é a Xena? Tô bem. Ainda tá boa. Oh, que jogo bonitinho. Esse jogo é o Xena. A ponte dos espíritos. Lançou de segunda pra terça. O saco. Oh! Aham. Aham. Tá. Nossa, pera. O... A sensibilidade tá lá longe. Nossa, que sensibilidade. Nossa, que estranho. Calma. Ai, foi mal, família. Bom, acho que... Acho que foi. O que eu faço com as luzes? Nada? Nossa, que estranho. Nossa, tá muito estranho. Calma. Se a cabeça desarrangei todas as provas de reunião... Oi, não, Lara. Você tomou um remedinho? Pra cabeça? O que eu já vou fazer? Ah, é. Ué, é meio estranho o... A câmera desse jogo. Não sei dizer. Não é a câmera. Sei lá o que que é. Oh, que da hora esse escudo, hein? Arranjaram... Arrumaram aquele bug que você tinha falado. É, eu vi ontem. Teve uma atualização. Tá, aqui eu pulo. Eu bato. Eita, tem um espírito. Espírito. Eita, tem vários. Faz sentido, né? O jogo se chama Ponte dos Espíritos. Acho que... Acho que tem aquela coisa do sentido, né? Tá. O que que eu faço? Eita. Gente, já vim perdi. É normal? Eu mergulho? Não. Tá. Eu não sei. Ah... Faz sentido? É do exército? Meu amigo. Meu amigo. Meu amigo. Ô, piada aqui é dali pra baixo. É daí pra baixo, entendeu? É só qualidade. Ai, eu pensei que eu tinha morrido. Eita. Ou isso tá me lembrando do Horizon O'Dom. Por algum motivo. Por que você veio? Eu senti um espírito aqui, espírito. Você precisa de ajuda? Eu tenho um espírito. Você sabe... Nada. Oh, o espírito. Isso é a minha esperança. Minha cidade. Eita. Amigo, peraí que eu esqueci de postar no Twitter, meu senhor. Só um minuto, tá? Você morreu já. Não vai fazer tanta diferença. É... Aguenta dois minutos. Vem pra live, sou. Ô, cacete. Eu não sei dar enter. Agora eu sei. É... Bó... Não, vó não. Vó não. Bó. Isso. Bó jogar... Xena... A princesa... Guerreira. É... É... Enter, 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 enter. Enter, enter. Área de transferência. Cola. Área de transferência... Ô, cacete. Área de transferência... Cola. Cola. Isso. Aí... Isso. Aí pega um gif do quê? Não sei também. Eu vou pôr o Jesse Pigman dançando. Porque eu adoro esse bicho. Quer dizer, ele não é um bicho, ele é uma pessoa, mas com todo respeito. É... Tá. Pronto. Pronto. Senão eu tinha esquecido. Vó jogar? Vó jogar? Tem como aumentar as legendas? Eu não sei. Seria o quê? Jogo. Botão... Não, não tem como aumentar a legenda. Infelizmente. É. É. Aí, Bleach. Eita, ferro, Bleach. Eita, eu bato. Vem. Vem. Let's go. Let's go. Let's go. Aham, aham. Eita, ele voltou. Isso aí, o escudo? Isso aí, o escudo. Aham, aham. Aham, aham. Você quer rolar dado? Qual que você vai jogar hoje? Oh, eu... Oh, isso tá me lembrando muito o Horizon. Aham. O combate é gostosinho. Cadê os bichos? Morreu? Morreu, morreu, morreu. Morreu. Ih. Ih, aí. Ih. Calma, deixa eu alumiar. Dá pra alumiar? Dá pra... Oh. Bom, alumiei. E agora? Eu corro. Ela corre engraçada. Parece eu correndo na vida. Tá. Eu tenho que abrir isso aqui, eu acho. Bom, aqui. Ela correndinha engraçada. Tá, eu tenho que alumiar as pedras. Pra poder abrir a passagem, eu acho. Eu abri do lado esquerdo, agora falta... Ah, tá. Aqui tem. Ó. Ó. Rafa tá muito inteligente hoje. O Rafa tá on fire na inteligência hoje. Ih, amigo. Ih, amigo. Hoje, hoje, beleza. E Charme tá em falta, hein. Ih. Ih. Ó. O bot perdoou o Rafa. O bot perdoou o Rafa, chat. Ele... Ele deixou de tirar desastre. Olha como ele tá hoje. Eu escalo? Ai, que bonitinho. Nossa, bangou. Nossa, Lara. Hoje você não tá muito rápida. Hoje, infeliz... Hoje, infelizmente... Ai, meu nariz entupiu. Ai, que gracinha. Eu consigo ler as pedras? Gente, que jogo fofo. Boa tarde. Eita. Ai, os gnomo. Eu tô em Sotomé? Como é que eu... Ah, tá. Oh, mano. Oi, Renan. Bom dia. Você olha aí as predas? As predas, gente. Oh. Mas que bonitinho. Oh. 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 Ai, que fofo. Nossa, meu fígado tá tendo... Nada. Meu fígado não tá tendo nada. Ai, amigo. Cara, eu tô me sentindo assistindo filme da Disney. Eu tô adorando. Oh. Ai, ele tem máscara. Eu não entendi o da máscara porque eu não consegui ler direito. Eu tô bem. E você tá bom? Ei, ei. Aqui. Não! Não bate no bicho, já louca. Não. Não bate no bicho, já louca. Como é que eu pego? Não, não bate no bicho. Pera. Amigo, vem aqui. Não. Amiguinho. Amiguinho? Amiguinho? Como é que eu pego a... Oh, cacete, mano. Qual que é a dificuldade de falar pedra? Vem aqui. Ai, eu pego o impulso. Amiguinho, vem cá. Ai, eu coleto. Eu não chego. Eu não... Eu não vi. Encontrei um amigo. Amiguinho. Oh. Ai, que fofo. Ai, gente, que fofo, mano. Nossa, eu vou ter um treco. Oh, na moral. Tirou com a dedicação. A Lara esqueceu como se fala por três segundos, mano. Tadinha. Ai, gente, gente. Mano, mano. Oh, que trem fofo. Procure por mais riotes na... Hot... 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 Riote na área. Olha isso. Ai, mano. Ele é muito bonitinho. Olha isso. Esse bicho é feio? Isso é inveja, tá? Oh, na moral. Que trem fofo. Vamos procurar mais amiguinhos seus. Alô? Cara, que... Nossa, nossa senhora. Eu não tô aguentando. Gente, é muito fofo. Não é pouco fofo. É muito fofo. Tá. É... Querido, dá impulso aqui. Dá pezinho. Ai, mano. Eu vou ter um negócio. Tá. Tem bicho aqui? Alô? Alô? Ó, que musiquinha fofa. Será que tem pra cá? Não, não deixa eu ir. O que é isso? Amigo, vem cá. Tá. Gente, eu tô perdida já. Tô presa, infelizmente. Infelizmente, eu tô presa no jogo. Ah, não tô mais. Vambora. Gente, que jogo gostoso. Meu Deus. Meu Deus. Eu já nasci sem coração. Pega! Isso é outro? Ai, que bonitinho. Ai, ele me segue. O nome dele é Pablo. Olha a cara do Pablo. Ai, que fofo. Vem, Pablo. Mano, não sei se ele com o meu filho é lindo. Cadê o Pablinho? Olha o Pablinho. Ai, o outro tá no meu ombro. Ai, mano. Eu vou ter... Nossa. Eu tô derretendo. Eu tô derretendo por dentro de tão fofo que tá. Tá. Esse é o... Robertinho. Robertinho e Pablo. Pronto. É isso. Eu tô tendo um treco de fofura, na moral. É muito fofo. Não é pouco fofo. Olha isso. Eita. Pablo? Tá louco entrar no chão desse jeito? Olha, dá pra agarrar. Ai, ele nada. Gente, ele nada. Gente, gente. Na moral. Gente. Gente. Ele nada. Ele nada. Olha aí, Tom. Gente, ele nada. Gente, ele nada. Eu achei fofo. Fofo é dinheiro na conta? Também. Mano, é muito fofo. Meu Deus. Eu tô tendo um treco. Eu tô... Ó. Lara, hoje tá difícil. Lara. Tadinha, mano. Droga. Quase. Aí. Nossa. Ó. A música feliz até parou. Pablinho. Eu consigo te pegar no colo? Não, Pablinho. Gente, desculpa. Eu não tô olhando o chat muito. Mas é que esse negócio tá muito fofo. Colete o coração da zona morta. Aquele é o coração da zona morta. Sai daí. Eu não sei cortar o coração. Então. Boa noite, Renan. Pai descanso. Ai. Ai. Então tá, né? Então, tá, né? Ó. Tirou bom. Tirou muito bom. As crianças! Ai, gente. Esse jogo tá muito fofo. Não tirou... Oi, meu filho. Oi. Vamos jogar com a mamãe? Vá. Oi. Pelo menos isso. Mano, é mais um bicho fofo. É muito pro meu coração. Não dá. Não dá. Não tem como. Não tem. Não tem como. Ô, que musiquinha boa. Que idioma é esse, será? Eu tô voltando, Pablinho. Calma, me perdi. Ó. Ô, Juanito. Oi, Juanito. Cadê Juanito? Ô, vem, Juanito. Gente, eu já tenho três filhos. Foi muito rápido. Isso, nem olha o chat e ainda pula. Eu pulo mesmo. Até quando eu tô lendo, normalmente, eu pulo. Perdemos a luna. Ela já derreteu. Acho que é já. Mano, mano. Mano. Não tem como. Olha isso. É muito fofo. É muito fofo. Eu não tô aguentando. Olha isso, cara. Olha isso. Olha a carinha dele. A carinha dele. Ai, Juanito. É muito fofo. Se eu vou dar nome pra todos, provavelmente. Como assim eu não daria nome pros meus filhos? O que é isso? Como é que é o nome dele mesmo? É... Renate... Robertinho. Olha, Robertinho. Você achou outro. Gente, eu tô com quatro filhos, mano. Esse é... Paola. Essa é a Paola. Paola. É isso. Olga. Pode deixar que a próxima vai ser a Olga. Cadê? Cadê as crianças? Aqui a Olga. Olga? Vocês viram o sorrisinho dela, mano. Gente, se bem que meus filhos é tudo igual, mano. Eu não sei quem é quem. Eu não sei. Mas é isso, entendeu? Eu tô voltando, eu acho, né? Eu acho também. Eu tô... Ai! Eu tava mesmo. Calma, filhos. Não é pra cá. Volta. Ó, que bonitinho. Pra que coordenar os bichinhos? Esse jogo tá recalmando bastante. Eu também. É muito fofo. E alegre. Nossa, muito legal. Muito gostoso. Tô adorando. Aham, aham. Filhos. Olha. Cuidado. Cuidado com o degrau. Ai, gente. Eu tô muito encantada. Eu não consigo focar em outra coisa. É muito fofo. Hoje eu tô estressado. Hoje eu tô foco. Não, relaxa que esse jogo tinha... Nossa, você tá... Amigo, você tirou 0% paz. Hoje você quer guerra. Não. Ô, 0% é um número complicado. 0% é um número complicado. Não tem como ser pior. Se você parar pra pensar. Tadinho. Calma. Vai passar. Vai passar. O próximo filho eu ponho o nome de Renatinho. Tá bom? Precisa acalmar seu coração. Ô, cadê os cacete, mano? Quer dizer, os cacete não. Cadê as crianças cacete? Não, não tô procurando cacete nenhum não. Calma, relaxa. Ô, você tá bonita. Para de ser doida. Eu fui quase 50%. Já é. Já é mais do que 0%. Pense nisso. Não coloca Renatinho. Eu vou me confundir. Ai, eu sem intenção. É porque eu tenho o caranguejo que se chama Robertinho. Só que ele não consegue chamar Robertinho de Robertinho. Ele chama de Renatinho, entendeu? Aí, se eu colocar Renatinho no Robertinho... Quer dizer, Renatinho e Robertinho... Ele não vai saber quem é Renatinho e quem é Robertinho. Não que eu saiba. Mas é isso, viu? Porque meus cílios são iguais e eu tô confusa já. Ai, pega, pega. Esse é... Renatinho. Olha a patinha dele. Eita, eu upei. Agora o Hot pode executar ações. Sua equipe de companheiros cresceu. E agora você tem uma ação de Hot. Tiro e Peppers. É disponível. Pressione quadrado para enviar o Hot Hot Tiro Peppers a objetos no ambiente. Colete Hot Hot Tiro Peppers para subir de nível e ganhar mais ações de Hot Hot Tiro Peppers. Deixa eu ver o videozinho. Dá para vocês verem o videozinho? Não, porque eu tô na frente, né? Uhum, uhum. Aí sim, o Debs. Bom dia. Ai, gente, o que é tão fofo, Debs. Eu tô tendo um treco. Olha os meus filhos. Olha os meus filhos, olha. Olha. Olha os meus filhos, ó. Aquela ali, ó. Olga. Robertinho, Renatinho. No meu ombro é o... É o... É o... Não, no meu ombro tá o Robertinho. É. Aí ali tá o Renatinho, o Pablinho, a Olga. A gente esqueceu o nome dos meus filhos, mano. Eu esqueci o nome dos meus filhos. Eles estão meio bravos, olha a cara deles. Um ali se afogou, tadinho. Deixa eu sair da água. Tem duas óculos. Não, é porque... Eu só tenho... É que eu esqueci o nome dos outros. É... Qual que era o nome da outra? É... Paola, Paola. Não, Paula. Não, Paula, Paola. Gente, eu esqueci, mano. É muito filho. É muito filho. Pô, meu óculos, ele tá me desestabilizando hoje. Ô, olha isso no meu ombro. Que coisa mais bonita. Nossa, vem. Nossa. Ô, eu vou ter um treco. Era a Paula? Ai, eu não lembro. Era? Se vocês falam, eu acredito. Porque eu não lembro, não. O que o quadrado faz mesmo? Meus filhos? Vai, gente. Pula. Isso. Gente, o que vocês fazem no quadrado? Ah, boa, filhos. Ó. Ó, eu não matei nenhum, né? Deixa eu ver. Paula, Olga, Renatinho, Robertinho. Qual que era o nome do outro? Qual que era o nome do outro que eu esqueci? Paulinho, Paulinho. Isso, Paulinho. Isso. Ai, eles olhando pra cima. Ai, gente, esse jogo é muito fofo. Eu não sei. Eu não tô conseguindo me expressar. Quer dizer, eu acho. Acho que eu já peguei tudo. Filhos, tem mais filhos aqui? Eu não sei. Tem filhos? Acho que não. Vamos, filhos. O que é isso? Ah, é uma pedra. Tronco? É um tronco. Calma, consigo. Ai, olha eles nadando. Vamos ver. Mano, tem um que nada de barriga pra cima. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, que lindo. Ai, eles nadam tipo indo pra cima. Olha aqui. Mano, não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Ela nem viu ainda bem. Não vi mesmo, não. Não sei o que eu vi. Mas é o quê? Mano. 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 Cara, eu não consigo. Eu não consigo lidar. Eu não consigo. Eu não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo lidar. Eles nadando de barriga pra cima. Olha aqui. Oh, na moral, eu vou ter um treco. Eu vou muito ter um negócio. Eles são muito fofos. Eu pulei errado, né? Ai, meu zóio. Eu sei, tia. Ai, que legal. Parabéns, Laura. Amigo, acho que você errou o nome. É, pau. É, pedra. Ai, meu olho tá ardendo. É o fim do caminho. É o quê? É um resto de toco. É o quê? É um pouco sozinho. Você tá trocado hoje? Deve ser o zero de paz que você teve. Acho que não só hoje. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ai, meu olho. Acho que meu olho esquerdo tá com defeito hoje. Menino, mas é estranho. Não, vai dar bom. Relaxa que vai dar bom. Tanto de fralda que tu vai ter que... Vai tá tranquilo, entendeu? Vai tá de boa. Eita, 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 eita. O Hot se escondeu e está assustado e se escondeu. O ataque dos inimigos vai acumular coragem. No combate, gaste coragem para eles acusar... Ah, ok. As gotas de coragem podem se transformar no mundo. Colete as gotas de coragem com um pulso L1 e toque nelas para acumular coragem mais rápido. Bate! Não me bate, não, maluco. O combate desse jogo é muito gostoso. Hot está pronto. Ele pode destruir corações na zona morta ou prender inimigos. Pressione quadrado rapidamente para enviar seu Hot ao... É isso. Segure L2 para mirar e pressione para vender os inimigos. Ok. L2 para mirar. Ai, maluco! Calma, calma. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai lá, filhos. Oh! Oh! Você se acostuma? Depois da quinta vez... Gente, eu estou muito perdida. É só o olho esquerdo que está zoadinho. Faz uns dois dias já. Aí eu estava de óculos esses últimos dois dias que eu não fiz live. Filhos, não se empurrem. Aí, ó. Você quase derrubou o Jorginho. Eu já tenho filho Jorge? Eu não sei. Eu tenho o Jorginho? Eu não sei. Mas os nomes têm que ser no diminutivo para ficar fofo. E combinar com meus filhos. Cadê? Jorginho? Cadê Jorginho? O Jorginho saiu do meu ombro. Não, esse é o Pablinho. Errei. Calma. Calma. A pescaria deste... E deu errado. Calma. É. A piscadinha do Charme não deu certo. Eu tirei ruim no dado no dia. Aí... Aí meio que deu um desastre, entendeu? E aí meu olho ficou ruim desde então. É... Jorge, não? Ai, meu Jorge é fofinho. Então... O que que aconteceu? Jorge pode remover certos... Mover certos objetos no ambiente. Pressione quadrado para o Jorge colete um objeto. Indique o Jorge em direção. Mirando com L2 e pressionando. Ok. Solta... Que fofo. Tá, e pra onde eu tenho que falar? Onde eu falo pra... Ah, aqui, ó. Filhos, traz pra cá. Aqui, filhos, ó. Não? Filhos? Filhos? Amiga, não. Pera. Amiga, não faz isso com os meus filhos aí embaixo. Tá maluca? Calma. Filhos, põe no chão. Põe no chão. Isso. Tá. O que que eu tinha feito que eu achei incrível? Ai, eu vou beijar. Eu vou. Cadê, mamãe? Cadê, mamãe? Ai, coisinha linda da mamãe. E aí? Oi, mamãe. Ai, meu Deus do céu, mamãe. Ai, seu punho. Ai, meu Deus do céu, meu coração. Que bonitinho. Espirra. Perdeu uma luna, velho. Perdeu muito. Ai, eu não tinha filho Jorge? Não, o próximo vai ser. O próximo vai ser. Dá pra dançar. Ai, ele dança, gente. Ai, meu Deus. Ai, que grossinha. Ai, que grossinha. Ai, gente, eu não aguento. Mas é muito fofo. Não são só pixels. Não são. Não são. É muito fofo pra ser só pixels. pixels. Tá, como é que eu falo com meus filhos? Tá, como é que eu falo? Filhos, traz pra cá. Aqui, ó. Aqui. Não, aqui, ó. Isso, leva pra lá, filhos. Gente, não são só pixels. É muito fofo pra ser só pixel. Coloca no chão. Isso, meus queridinhos. Tá, gente, não era ali, filhos. Pega de novo ali pra mãe. Isso. Aí vocês trazem pra cá, ó. Não, aqui, filhos, ó. Isso, coloca aí. Ai, que bonitinho. Ai, gente, eu não consigo, chat. Eu não consigo. Eu não consigo. Conheço uma pessoa que vive chorando por pixels. Olha. Não sei se eu conheço essa pessoa, entendeu? Essa aí eu não sei se eu conheço. Essa. É. Essa aí eu vou ficar devendo. Consegue destruir esse? Então, o que que eu falei? Ai, eu consigo abrir. Oh. Eu não sei o que que isso fez. Eu peguei diamante. Mano, eu tô toda torta. Pelo que meu cachorro tá no meu colo. E eu não quero acordar ele. E eu não consigo me arrumar. Porque senão. Eu vou acordar ele. Gente, que jogo gostoso. Eu? Não sei de nada. Eu não conheço, não. Eu não conheço. Não conheço. Gente, que jogo gostoso, velho. Pontesgrila. Na moral. Pera, filhos. Pera, filhos. Ai. Desculpa, filhos. Abri uma passagem. Ai, gente. É muito fofo. Eu não tô aguentando. É muito bonitinho. Eu não consigo lidar. É muito fofo. Arrumei a postura. Mano, é que não dá. Meu filho tá aqui no meu colo. Não tem como eu arrumar a postura. Eu acho. Eu acho que eu vou ficar mais pra trás, assim. Ou é muito estranho eu usar óculos em live. Meu fígado amado. Oi, Ayrton. Tu tá bom? Essas posturas. Eita, chat. Essas posturas gamer. Oi, tia. Streamer nova. Porque ela tá... Vai, foi. Você viu? Você viu? Você viu? Você viu? Meu olho tá irritado. Eu não consigo pôr lente. Aí eu falei, ó. Vai ser óculos mesmo. Entendeu? Entendeu? Aí a Luna tá tirando férias. Entendeu? Daí eu vim no lugar dela. Eu sou aluna. Mas é isso. Tá? Corre, filhos. Eu sou aluna. Eu sou aluna. É isso. Entendeu? Ai, que bonitinho. Ai, meus filhos são lindos, gente. Gente, eu tô me sentindo assistindo um filme da Pixar. Mentira, da Disney. Mentira, dos dois. Nossa, chat. Luana é mãe de quantos filhos? Até o momento, cinco. Cinco, eu acho. Na real... Na real, eu não... Ai, cretino! Ativei o escudo no momento certo para defender o ataque dos inimigos. Eu defendi seu mau caráter. Eu vou morrer. Não vou não, família. Morri, família. Mas é isso, tá, chat? Eu queria dizer que... A Luna... A Luna tá de férias um pouco. E... Quer dizer, eu queria dizer que eu vou ficar de férias um pouco. Tá? E aí, alguém vai ficar no meu lugar. Tá? E assim... É por pouco tempo. É por pouco tempo. Eu vou sair de férias. Eu, Luna, vou sair de férias. E a Luana... A Luana... A Luana... A Luana... A Luana vai ficar no meu lugar. Tá? Então, é isso. Um beijo para vocês. E até a próxima. Tá? Eu volto logo. E é isso. Tá? Então... Até a próxima, gente. Opa! Bom sou! Eu sou a Luana, tá? Prazer conhecer vocês. A Luna... A Luna saiu de férias ali. Pegou a mala. Ela pegou a mala. Ela pegou a mala. Tá? Então, assim, né? A Luna, ela teve que tirar uma férias. E aí... Eu, Luana, vim no lugar dela. E eu vou ficar aqui por um tempo. Tá? Então, é isso. Tá? A Luna perdeu tudo. Morou de ela. Tá? E é isso. Ela foi. Infelizmente. É... Logo ela volta. Prefere você do que a outra. Ela acha que eu não falo pra ela. Eu juro que achei que ela tá realmente falando que tira a férias. E deixou que... É que eu tenho... Eu tenho coisa de atora. Né? Eu atuo um pouco, né? Eu tenho aquela coisa de atuação. O tempo que você quiser vem sempre aqui. Só quando vocês estão. Mas é isso. Tá? Felizmente a Luna vai sair da Twitch. E ela vai começar a fazer lives na Twitch. Então... Tá. É isso. É isso. Depois eu passo o canal. Certinho. O horário. Mas... É... É isso. Ela vai sair da Twitch e vai pra Twitch. Desculpa. Eu roubei a piada do Felps. Calma. Desculpa. Eu não aguentei, mano. Eu precisei. Eu precisava fazer essa piada. E eu... 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 Desculpa. Foi mais forte que eu, mano. Foi mais forte que eu. Desde um brilhão, eu não tenho a frequência. Luana, você é mais bonita que a Luna. Para. Ei. São seus olhos. Tá? Concordo com ele. Ei. Ei. Obrigado. Obrigado. Tá? Obrigado. Tá? Relaxa que eu não conto pra Luna. Relaxa que vai ficar em off. Desculpa. Eu roubei a piada do Felps. Pensei que a Luna ia comentar. Desculpa. Aí eu roubei a piada da Luna. Ah, mano. É que eu vi a oportunidade. Eu falei. Cara. Nossa. Dá pra fazer isso muito. Entendeu? Aí eu só fui. Né? Eu tive que fazer. Eu tive. Eu tive. Foi mais forte que eu. Foi mais forte que eu, mano. É isso. Acorda com você. Obrigada. Obrigada. Eu posso pular o vídeo? Posso. Eu tô. Eu tô. Eu tô. Eu tô. Comprei ali na loja. Na esquina ali, ó. Gostou? 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 Ai! Eu apertei o botão errado. Foco gamer. Calma. Relaxa. Relaxa que eu consigo. Relaxa. Relaxa. Eu quero. Eu quero que esteja difícil mesmo. Porque eu quero que seja um Dark Souls bonitinho. Então é isso. Tá? Então é isso. Consegue ficar a vez igual a sua prima Luna? Deixa eu ver. Calma. É que eu tô de óculos. Não dá pra ver muito. Mas tipo... Eu tô? Eu tô? Ficou? 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 Eu tô? Ai, amor. Ficou? 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 Ah, tá. Então eu consigo. Então eu acho que é herança de família, eu acho. Eu acho. Toma, toma, Gretchen! É. E. E... É. Let's go, let's go Let's go, família Eu queria dizer que eu sou a gamer da família, tá? Então, é, mas não conta pra Luna, não Não conta pra Luna, não, tá? É É, não conta pra ela, não Não conta pra ela, não Ó Mais um Ai, esse é o Jorge Jorginho Petúnia Paulinha Não, Paulinha já tem Flávia Flávia Petúnia Olga Paulinha Paulinho Jorginho Pablo Gente, é muito filho Não! Pera, ele falou de comer meu filho? Eu não sou o que eu sou Ah tá Eu não sou o que eu sou Eu sou a Kena O que vocês dois fazem aqui, em cima da terra? Não se preocupe com nós Nós já estamos aqui há muito tempo e cuidamos de nós Eu consigo ver isso Vocês dois olham muito forte Você sabe quem aquele espírito foi? Com a mão de mão? Não sabemos, mas quando ele aparece, o poison cresce mais forte Ai gente, que jogo fofo Pede bolsa, família Eu vou pedir, mano, porque é muito filho Se quiser chegar ao Tempo da Montanha, terá que nos ajudar com algo antes Nosso irmão Taro está preso na floresta, precisamos que você ajude ele Gente, a legenda está muito pequena, senão eu leio Grande ideia, Saia Isso só vai ser fácil pra ela Você viu o que ela fez com o cara de vareta? Um pouco Ajude-nos a libertar Taro e nós te levaremos até o Tempo da Montanha Ok? Ok Celular sim Se vocês quiserem eu leio Vem, a nossa vila é por este caminho Cara, eu estou com oito filhos, mano Filho Ai, aquele está perdido, gente Vem, meu amor Isso, vem, mamãe